E aí família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez vim aqui falar um pouquinho a respeito sobre o meu sumiço, né? E um pouquinho a respeito sobre o curso também. Vou ser bem rápido e prático, pois eu já gravei esse vídeo, mas ele deu meia hora, então eu vou regravar tudo de novo, só que eu vou ser mais prático e objetivo dessa vez. Bom, eu sumi, pois eu estava gravando o curso, né? As aulas pro curso. Eu gravei muitas aulas, eu tive que trabalhar bastante, eu tive que estudar muito, mas muito mesmo, pra elaborar esse curso. Foi muito trabalhoso, eu não tinha noção de como que é trabalhoso fazer um curso. Eu sabia que era difícil, mas eu não sabia o quão era trabalhoso. Então, por isso, eu apoio quem cobra, né? Por cursos assim, bem elaborados. Então, por que, Tiago, você está falando isso? Sobre apoia quem cobra e tal, porque dá muito trabalho, galera. Muito trabalho mesmo, vocês não fazem ideia. Só quem tem um curso, só quem faz um curso, sabe disso que eu estou falando. E sobre o meu sumiço foi basicamente em conta disso, né? Conta de ter que gravar vídeos pro curso e não pro canal. Eu tentei fazer isso no começo das gravações com o curso, só que eu não estava conseguindo focar em um e focar em outro, focar em um e focar em outro, aos dois ao mesmo tempo. Então, eu decidi parar com um e focar em outro. O outro que tinha que ser mais rápido, pois eu queria lançar o curso ainda esse ano. Outro que dava pra parar, que era o canal, pois agora eu voltei com o canal. Então, eu tive que fazer essas escolhas, foi um bagulho louco, galera. E eu tive que estudar muito pra elaborar esse curso, não foi fácil. A minha esposa é a prova viva disso, ela viu a minha batalha diária pra gravar esse curso. Só pra vocês terem uma ideia, eu moro na frente de um mercado, de uma pizzaria, de uma serralheria, que abriu agora, e ao lado de uma escola. Só pra vocês terem uma ideia, e a minha casa é nenhum largo, sabe? É tipo o centro da quebrada, o centro do bairro aqui. Eu moro bem aqui, na avenida, que passa carro e ônibus toda hora. Tem duas pistas, não é uma, é duas. Então, tem tudo isso. Mas enfim, quando eu comecei esse curso, tive uma luta diária, diária mesmo, muito trabalhosa, com barulho. Só pra vocês terem uma ideia, eu até postei no meu Instagram, quando eu comecei a primeira aula de... Foi de esboço, foi de esboço, eu lembro até hoje. A primeira aula de esboço, ou foi de cabelo. Foi uma coisa assim, começou a quebrar toda a calçada. A calçada, ela é meia larga aqui, do mercado. E eles começaram a quebrar com a britadeira. E após eu terminar o curso, eles parou. Tá ali a obra, toda quebrada. Depois eu mostro pra vocês. E tipo, foi coisas que... É totalmente coisas do inimigo, sabe? Não tô falando que os caras é possuído, essas coisas não. Tô falando que são coisas que acontecem pra fazer com que a gente desista de algum projeto, desista de algum sonho. E teve outras coisas também que eu nem vou ficar citando aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Outra vez eu falo sobre isso. Mas enfim, foi basicamente por conta disso. E eu também estava gravando vídeos pro canal. Só que como o canal não é um canal que gosta de vídeos toda hora, eu percebi isso já, galera. Se eu solto o vídeo, o exemplo, vou dar um exemplo besta aqui. Segunda, quarta, sexta e domingo. Esse de quarta pode abalar, mas o de segunda, de sexta e de domingo, nossa, vai ser um fracasso total. Então, conteúdo de desenho leva um tempo pra fazer. Não é um conteúdo que é só sentar aqui, ó, ficar falando bobagem do que tá acontecendo aí no mundo. Não é um conteúdo, assim, fácil de editar, que é só ficar fazendo um cortezinho. Não é nada disso daí, não. Então, é um conteúdo muito trabalhoso. Então, pra mim soltar mais vídeos aqui pro canal, eu precisava de um desempenho melhor, né, do canal, pra tá rendendo tudo isso que eu tô fazendo, um, é, um, é, como que eu posso dizer? Uma inspiração, né, um gás ali, pra mim tá fazendo isso aqui pro canal, porque não adianta, galera, eu querer fazer três, quatro, cinco, dez vídeos por semana sem ter uma força de vontade ali vindo do canal, sabe? Pois quando eu solto um vídeo que eu me mato pra trabalhar, quando eu solto esse vídeo aqui pro canal, o vídeo, ele não tem uma boa alavancagem, né, um bom rendimento pra mim em relação a tudo. Não tô falando só a visualização em like, não. É em relação a tudo. E pra muitos que me chamaram de mendigo do like, eu fui chamado até de mendigo do like, só porque eu falo no meu vídeo, deixa o like. Acredita? Tipo, todo mundo fala isso, todo youtuber fala, todo youtuber que já tá cheio do dinheiro fala isso, pois é algo que já é automático da gente. Pedir like, comentar, se inscreva, ative a notificação, é algo que é automático da gente. Então tem uma par de gente aí me chamando de mendigo em relação a isso, né, por pedir like, pois é o like que ajuda o canal do youtuber. Se vocês não sabem, não sei como não sabem hoje em dia, né, mas é isso que ajuda o nosso canal. A fazer o quê, Tiago? A fazer com que o nosso vídeo, que muitas pessoas ali tá curtindo, tá comendo, é igual o Facebook. Quando você posta a sua fotinha lá linda do Facebook, postou, passou ali um tempinho, alguém comenta, ela não sobe de novo? É a mesma coisa no canal. Quando tá tendo curtida, comentário, essas coisas, no vídeo, o vídeo, o YouTube, quer dizer, ele fica recomendando o vídeo pra quem já pesquisou em relação àquele assunto. Então é basicamente por isso que a gente pede, pra vocês ajudar a divulgação. Já que não compartilha, não comenta, não faz nada em relação a isso, pelo menos deixar o like, é só isso que a gente pede. Então, em relação a isso, né, começou a fazer isso aqui na minha cabeça. Teve um vídeo que me desanimou muito aqui no canal, que foi o vídeo da minha abóbora, que eu me matei, foi a minha primeira experiência, foi muito legal esse vídeo, só que foi um vídeo bem desanimador, porque eu pesquisei muito pra fazer, fiquei o dia inteiro pra editar, gravei o dia inteiro também pra fazer esse vídeo. Então foi bem desanimador em relação a tudo isso. E eu fiz meio que na pressa, só que bem trabalhoso, bem caprichado, sabe? Então teve tudo isso. Aí eu decidi parar com o canal e focar no curso, que está mais perto do Natal pra ser lançado. Pra quem quiser adquirir o curso, né, vai estar saindo por apenas, vocês vão saber em breve. Bom, galera, eu tinha falado que o vídeo anterior tinha ficado longo e tal, mas eu queria falar tanta coisa, desabafar sobre tanta coisa que era preciso, que esse vídeo aqui ficou com a mesma quantidade de tempo que o outro. Então a partir de agora, eu desabafei, falei algumas coisas que eram necessárias, coisas que eu precisava muito falar aqui pra vocês do canal. Principalmente pra aqueles que não curtem o meu trabalho, tá aqui apenas pra absorver algo e vazar, sabe? Principalmente pra essas pessoas. Mas eu precisava muito falar algumas coisas, então eu não cortei nada, eu deixei o vídeo fluir, eu deixei o meu coração falar. Então a partir de agora, eu falei basicamente essas coisas que são importantes também pra várias novidades aqui do canal. Mas só pra resumir tudo isso, né, sobre o meu sumiço eu já falei, mas pra resumir em relação ao porquê que eu estarei cobrando pelo curso, é pelo simples fato que todo ser humano precisa de dinheiro, né, pra sobreviver, todo ser humano. E só o dinheiro do canal aqui não tá dando, galera, não tá dando pra mim. Ah, Thiago, por que que você não volta a trabalhar então? Não volta a ficar nove horas preso em um local fechado? Não, isso eu não quero mais pra minha vida, eu não quero, eu não desejo isso pra ninguém, sabe? Eu desejo de todo meu coração que todo mundo trabalhe com aquilo que ame. E não trabalhe pra alguém, preso em um lugar, sem ter objetivos na vida, não, eu não quero isso pra ninguém. Então, esse é algo que eu quero pra mim também, né, eu quero trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto, que é desenho, e essa foi minha única alternativa em ganhar um dinheiro fora do YouTube, cobrar por algo que eu sei, que eu sei explicar, que eu sei fazer, então, foi basicamente por conta disso. Ah, Thiago, mas por que que você não solta os vídeos aqui no canal e ganha com monetização? Galera, eu até pensei muito em fazer isso, muito mesmo, de todo meu coração, só que não dá, eu não ganho muito com o canal, algum dia eu faço um vídeo mostrando isso pra vocês, então é basicamente isso, eu não ia colocar toda a minha esperança ali num trabalho, né, de 4, 3 meses aí que eu demorei pra fazer, em algo que eu nem saberia se arrendeu ou não no canal, que é claro que eu sei que não ia arrendê, pois aqui no Art Rodrigues tem uma grande falta de interesse em relação a isso. Então é basicamente por conta disso, eu decidi cobrar por algo que eu me matei, que eu trabalhei dia e noite, que eu fiz de todo meu coração, e é exclusivo pra pessoas que realmente querem aprender a desenhar. E basicamente isso é um resumo, bem resumido mesmo, do porquê, né, que eu decidi cobrar por algo, e no decorrer do vídeo, se você quiser continuar assistindo, eu explico melhor cada coisa, falo muitas outras coisas legais também, mas é basicamente por conta disso, fechou? Muito barato, galera, o meu valor, o preço do curso, eu coloquei um valor que é o mais abaixo do mercado, foi o mais abaixo possível que eu consegui, foi uma maneira de ajudar, em breve eu vou aumentar, vocês vão saber o porquê que eu vou aumentar, pois eu pensei em fazer dois cursos, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Eu pensei em fazer dois cursos, só que eu vi o trabalho que deu pra fazer um, então eu decidi ficar com apenas esse um trabalho, esse um curso, né, que eu já preparei, já tá tudo feito, eu decidi ficar apenas com ele, e vou fazer coisas em cima dele, então pra quem quiser adquirir, vai tá em breve aí no canal, vai ter o anúncio, tudo bonitinho, beleza? Então em relação a basicamente isso, foi o meu sumiço, mas eu já voltei, já gravei quatro vídeos em uma semana, trabalhando em todos esses vídeos, né, só falta dar uma ditadinha em cima, só que eu tô trabalhando pra soltar mais vídeos por semana, e não vou mais ligar, né, não vou tá mais nem aí, pra se vai ter visualização, like, quem não quiser deixar like, não precisa deixar, não precisa deixar like, mas não vou tá nem aí mais pra like, pra comentário, quem não quiser comentar, também não comenta, quem comentar coisas negativas, eu não vou nem ligar também, porque isso já não me abala, eu vou focar mais no Art Rodrigues de 2017, sabe, se matava, se matava, postava vídeo direto, focando em apenas ampliar o trabalho dele, e ajudar quem realmente quer ser ajudado, que é por isso que eu lancei o meu curso, ah, Thiago, mas você falou em 2017, 2018, que não ia fazer um curso, galera, eu já falei muito isso, né, muitas pessoas, muitos vendedores, sempre vinham através do meu canal, pra querer vender o curso da Mayra Rodrigues, e em relação a isso, sempre odiei esses vendedores, mas hoje em dia eu entendo eles, né, a gente só consegue entender a pessoa, quando a gente se coloca no lugar delas, então em relação a tudo isso, eu comecei a entender também esses vendedores, e conforme foi passando o tempo, eu observei a grande interesse de pessoas, que realmente quer aprender, né, que é um conteúdo bem elaborado, começou a pedir esse conteúdo pra mim, aí eu comecei a soltar spoilers em live, ó, o que vocês acham de eu fazer um curso? Aí geral começou a falar, ah, ia ser top, aí eu ia querer, isso e aquilo, aí em outras lives eu comecei a falar, valores, eu precisava cobrar por algum valor, não ia dar pra deixar de graça, antes eu falei que eu poderia soltar um curso de graça, mas não dá, galera, pra manter um curso, na internet, é pago, só pra vocês terem uma ideia, ou seja, não dá pra você não ganhar dinheiro com o canal, só ter o canal pra ganhar o dinheiro, que é hoje em dia, pra quem não sabe, eu não tenho um trabalho fixo mais, eu tive essa decisão de sair do meu emprego, né, mas não dá pra mim ficar só com o canal, pois é bem baixo que eu ganho com ele, mas não dá pra mim ficar pensando só em ganhar dinheiro com o canal, sendo que o canal tá cada vez mais decaindo, tá travado, ninguém me ajuda, apenas duas mil pessoas que tá sempre ali comigo, que eu sou muito grato, a você que faz parte dessas duas mil pessoas, o canal ele tem 150 mil, só que apenas duas mil pessoas me apoia com like, uma sem com comentário, quem compartilha o meu vídeo, eu não sei, só sei que lá no grupo do Arti Rodrigues, que é o grupo que eu elaborei, uma geral vem compartilhar canais de fora lá pra dentro, só que eu acho que é muito difícil essas pessoas daqui fazer isso pra lá, né, mas então tudo isso começa a fazer isso na cabeça, então eu pensei, quer saber? Eu vou soltar o meu curso, aí comecei a jogar spoiler em vídeo, em live, comecei a fazer perguntas, aí eu decidi ajudar um grande amigo meu, que eu sou muito grato, Anderson, se você estiver vendo esse vídeo, eu sou muito grato à sua vida, Deus colocou você na minha vida, pois só Deus sabe o quão minha cabeça tava, quando eu comecei a estudar, o que eu ia ensinar, eu fiz uma lista top, a minha esposa falou assim, você vai cobrar esse valor por tudo isso? Eu falei, vou, porque eu quero que muitas pessoas curtam o trabalho, aprendam a desenhar, e quem não tem condições de comprar, adquira esse curso, pois vai ser o menor valor do mercado, então até minha esposa achou que é muita coisa pro valor que eu coloquei, né, mas enfim, eu sou muito grato à vida do Anderson, pois Deus colocou ele na minha vida, eu não tenho dúvidas sobre isso, pois a minha cabeça tava assim, e depois que ele entrou na minha vida, eu já fiz trabalhos com ele, já ajudo o curso dele há tempos aí, mas depois que ele entrou, o meu curso, ele tava assim, quem aí tem torrent? É um software que baixa coisas da internet, ele tá tipo assim, quando a internet tá ruim, quando o Anderson entrou, ele fez isso, tipo, foi muito top, toda a ajuda dele, eu sou muito grato, já agradeci ele, tipo, muito mesmo, pois depois que ele entrou, eu consegui saber mais, quando a gente tem um apoio de alguém, em relação a alguma coisa, a gente consegue fazer muito mais rápido as coisas, né, desde quando eu comecei a vender o curso dele lá no canal, que eu fiz um anúncio tudo bonitinho, muitas pessoas compraram, eu agradeço todos que compraram também, né, o curso dele é top, top demais, não é à toa que ele fez outro que é mais top ainda, mas enfim, eu percebi bastante pessoas que falaram, ah, faz o seu curso, né, eu não faço anime, eu queria aprender realismo, queria aprender ilustração, essas coisas, então comecei a pegar isso, galera, aí comecei a juntar com a falta de interesse, que tem o canal, em relação a aprender, né, eu percebi isso, eu tenho analíticos, eu tenho todo o controle sobre isso, é, tutoriais do canal é tipo, assim, às vezes, as vezes vai pra cima, depois desce de novo, é sempre assim, aí comecei a ver a falta de interesse do povo, né, em relação ao tutorial, comecei a ver, o interesse do povo pedindo pra mim fazer um curso, começou a ter muito isso, aí, é, 2018 pra 2019, a minha vida, tipo, mudou da água pro vinho, tipo, em 2018, eu morava com a minha mãe e meu irmão, se faltasse dinheiro da minha firma, minha mãe colocava, meu irmão colocava, hoje em dia não, hoje em dia, como eu não tenho mais um emprego fixo, se faltar o meu dinheiro do canal, tenho da minha esposa, mas o dela não é o suficiente pra manter essa casa aqui, pra manter tudo que a gente gasta, então, eu tenho que pensar nisso, porque eu sou o homem da casa, eu tenho que pensar em trazer um, um conforto pra minha esposa, um conforto pro nosso lar, eu preciso, é, ajudar a pagar as coisas daqui também, e só com o dinheiro do canal, galera, não dá, eu vou mostrar um dia, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, sobre quem quer virar youtuber, desenhar isso, eu vou mostrar tudo, meu analytics, quanto eu ganho, eu vou fazer isso em outro vídeo, mais separado, mas não dá, galera, não dá, não é impossível, não, mas não dá no momento, pois o meu canal, ninguém ajuda, então tem isso, mas enfim, eu decidi colocar o meu curso, pago, pra quem realmente quer aprender, quem não quiser aprender, vê outros vídeos do canal, se quiser sair do canal, fique à vontade, se quiser continuar assistindo, dando like, comentando, fique à vontade também, vou estar sempre aqui, o canal vai continuar sendo a mesma coisa, vai continuar tendo o tutorial, não com o nível das minhas aulas, mas vai continuar tendo o tutorial, vou continuar respondendo todo mundo, agora eu vou parar pra responder mais, pois nesse meu intervalo das gravações pro curso, eu não consegui responder geral, em Instagram, Face, essas coisas, eu fiquei bem offline mesmo, foi necessário, foi preciso, mas eu fiquei bem offline, pra tudo isso, e galera, entendam, todos nós precisamos de dinheiro, em relação, da onde que vai vir, todos nós precisamos, pra pagar, conta de água, luz, internet, comer, todo mundo precisa, e tipo, eu não sou Deus, eu não sou, é, especial, eu não faço mágica, pra aparecer, tem pessoas que, tem pessoas que acham que, eu sou rico, tem pessoas que até que, que falaram sobre, o meu caro versus barato, que eu não sou pobre, pra saber o que é material, é, barato, de pobre, galera, só pra vocês terem uma ideia, eu vou falar bem rápido aqui, eu consegui o meu primeiro celular, com 14 anos, trabalho desde os 11 anos, de idade, eu trabalho, eu não tenho essas férias, que muitos de vocês tem aí, em junho, em dezembro, em novembro, nem sei mais que dia que é, mas, eu não, eu não tenho essas férias aí, desde os meus 11 anos de idade, trabalho desde pequeno, me matei, pra conseguir tudo que eu tenho hoje em dia, é, materiais de desenho, eu tenho, alguns lápis aqui ó, foram muitos comprados, mas a grande maioria, não vou falar grande maioria, mas a maioria, são materiais que eu usava lá, na sétima série, oitava série, materiais que eu achei, eu já contei essa história aí no canal, então, eu nunca tive, é, condições de ficar comprando muita coisa, sabe, sempre comprei uma coisa ali, outra coisa ali, sempre dei, é, preferência a outras coisas que eu necessito pra minha vida, né, então, tudo isso tá sendo muito chato de escutar, sabe, tem pessoas que acham que eu tô criando o, que eu criei o curso, né, pago pra ficar rico, pra, é, se aproveitar dos outros, não, é porque eu preciso, assim como, é, outras pessoas que tem curso, o Charles Lavesso, Mayara Rodrigues, o Anderson, a gente precisa viver do desenho dessa maneira, YouTube, não dá dinheiro, galera, então, eu tô falando por mim, e por pessoas que eu sei que tá ali ó, ralando, pra ganhar o seu dinheiro, de forma honesta, honesta, não tá pedindo nada, é, roubando de ninguém, não tá ameaçando ninguém, não tá fazendo nada de errado, tá trabalhando de uma forma honesta, simples, e é um, e é algo que a gente sabe, né, fazer, e quer viver disso, né, pois, um dia eu fui levar a minha esposa pra fazer a sobrancelha, e tava escrito bem assim no painel da mulher, trabalhe com o que você gosta, né, ama, e nunca mais terá que trabalhar na vida, isso é algo que eu trago pra minha vida, desde quando eu vi essa placa, eu sempre já trazia isso pra mim, desde pequeno, desde criança eu sonho em viver do desenho, da arte, e eu fiquei muito mais focado nisso, depois que eu vi essa placa, né, e esses dias minha esposa pegou e falou pra mim, olha que frase top, aí ela me mostrou e tava bem assim, ó, ou você trabalha, 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 é o que eu faço aqui, tá, trabalha, pra viver do que você sonha, pra conseguir, né, ganhar dinheiro com o que você sonha, ou você vai ter que trabalhar, trabalhar, pra realizar o sonho da pessoa que você tá trabalhando, exemplo, eu tava numa firma, trabalhando, 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 realizando o sonho do dono da firma, então, se eu não trabalhar aqui no canal, desenhando, fazendo o que eu amo, que é desenhar, pra querer viver desses sonhos, se eu não trabalhar com isso aqui, eu vou ter que trabalhar numa firma de alguém, realizando o sonho de alguém, é, basicamente isso, tá, pra simplificar, então, comecei a pegar tudo isso, galera, e, tipo, desde a época que o meu pai tava vivo, eu sempre, ele sempre falava, né, que um dia eu ia viver da arte, que a arte ia ser algo maravilhoso na minha vida, e tá sendo até hoje, né, desde criança, e, teve uma vez que eu fui, minha primeira, não sei se foi o primeiro mês, ou o primeiro, foi o primeiro ano na igreja que eu comecei a frequentar, né, teve um culto, tava lotado a igreja, galera, lotadaça, assim, ó, aí o pastor pediu pra todo mundo fechar o olho e estender as mãos, ele veio, passou, 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 pegou na minha mão, galera, e falou uma frase que eu não vou esquecer nunca, nunca, foi basicamente, eu vou simplificar aqui, tá, não vou, foi uma frase que eu não vou esquecer nunca, mas eu não vou saber falar a certeza, do jeito que ele falou, mas eu vou simplificar, ele falou que um dia, eu ia trabalhar com o que eu mais amo na vida, ia ser uma grande estrela, eu ia ser reconhecido pelo que eu faço, ele falou só isso, soltou minha mão, aí, também teve, ele falou também que, tava, Deus tava me livrando, pra quem é cristão sabe, né, que a gente tem livramentos diariamente, diariamente, ou, simples fato de você sair na rua, e ir em algum lugar, você já tá sendo livrado de várias coisas, que Deus tá te livrando, então, ele falou outras coisas também, mas eu quis focar, apenas nisso, pra dizer pra vocês, e também, eu sempre sonhei com isso, né, de desenhar, sempre lutei muito, já fiz outras coisas da vida, não deram certo, voltei pro desenho, depois fiz outras coisas, não deu certo, voltei pro desenho de novo, aí criei o canal, fiquei muito feliz, e eu tive um grande espelho na minha vida, que eu queria muito falar isso pra ele, né, mas, é, infelizmente, não deu tempo, que foi de um tio meu, que ele, ele tinha várias casas, né, de aluguel e tal, e ele, ele sempre lutou, desde pequeno, pra conseguir viver dessas casas de aluguel, e, e eu morei debaixo, o começo do canal foi debaixo da casa dele, eu sempre, quando eu chegava do serviço, ele falava, né, e aí, tava moendo, ele falava, tipo, isso, porque, tipo, tava trabalhando, né, ele, tipo, me zoava, sabe, mas era uma brincadeira saudável, aí eu falava, é um dia, eu quero ser que nem você, tipo, viver, tipo, ter uma vida mais suave, sabe, sem esse negócio de acordar cedo, ficar até a noite, trabalhando no lugar, eu sempre sonhei com isso, galera, e todas as minhas férias no serviço, eu dava valor pra isso, sabe, eu falava, nossa, como é bom você poder chegar, acordar segunda-feira, sem ter raiva da segunda-feira, poder dormir no domingo, não pensando, nossa, amanhã vou ter que acordar cedo, pra ir pra ficar 20 horas lá naquele emprego chato, eu sempre sonhei com isso, isso é o que tá acontecendo hoje em dia, e eu queria muito falar hoje em dia pra ele, né, isso que hoje em dia eu tô vivendo, do que eu mais amo, e ele sempre falava, né, e aí, tá ganhando dinheiro com o canal, é, tá ficando famoso no canal, ele sempre perguntava, né, como que eram os ganhos do canal, eu falava pra ele, e ele, vixi, e tem pessoa que ainda reclama, né, falava, é, mas é assim mesmo, vamos, eu vou continuar, e tal, e ele sempre, sempre perguntava do canal, galera, era muito da hora, e, hoje em dia ele, ele faleceu, né, ele sofreu um acidente muito grave, né, eu não vou ficar entrando em detalhes, porque eu não gosto nem de lembrar, mas foi terrível, galera, foi terrível, esse acidente dele, e uma coisa que eu aprendi com ele foi, que a gente tem que lutar, 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 pra um dia, poder, ficar tranquilo na nossa vida, sabe, nos nossos sonhos, objetivos, é o que eu tô fazendo, galera, eu vou continuar desenhando, vou continuar com o canal, vou continuar com o curso, não sei se eu vou fazer outro curso futuramente, já tô falando aqui, pra se caso, se um dia eu fizer, ninguém vir falar alguma coisa, né, mas não é certeza isso, mas, eu vou fazer outros projetos, ainda, com a minha esposa, que eu não gosto de falar, pois o inimigo, ele é traiçoeiro, vai vir pessoa me atacar, em relação a várias coisas, em relação a isso que eu quero fazer, aqui com o canal também, que vai vir futuramente, então, eu vou viver da arte, não tô nem aí, pra quem vai achar ruim, né, de eu viver da arte, pois isso incomoda muita gente, muita gente mesmo, vou viver da arte, vou ser feliz, comigo, com a minha esposa, vou constituir uma família, e você, vou dar muito exemplo, pra desenhista que, sonha em viver da arte também, pois dá, galera, dá pra viver da arte, basta você saber, o que você quer fazer, e quero calar a boca, de muitas pessoas, que falam que não dá, pra viver da arte, esse é o meu grande, é, objetivo hoje em dia, aqui, né, aqui no nosso mundo, é, do YouTube, Instagram, Facebook, essas coisas, então, é basicamente isso, que eu queria dizer pra vocês, o curso vai ser lançado, em breve, muito obrigado, pra quem me assistiu, até agora, o vídeo foi longo, desculpa, mas eu precisava falar, precisava desabafar, sabe, então, desabafar sim, com os inscritos, em relação a tudo isso, e, tô muito feliz, com os resultados do curso, o curso tá top, vai vir com preço, super acessivo, mas em breve, eu vou ter que aumentar, esse valor, vai ser, tipo, necessário isso, quem, é, observar, né, o anúncio do curso, quem adquiriu o curso, vai saber do que eu tô falando, o porquê que eu vou ter que aumentar, o valor dele, mas o valor dele tá top, top mesmo, e eu conto, é, com a presença de quem quiser ser meu aluno, né, beleza? Então é isso, família, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e é nóis!